Você associa alguma coisa ao teu acidente ao fato de você não ter tanta experiência, assim? Porque você não teve um acidente fazendo acrobacia. Não. Você teve no normal, bateu numa árvore, uma coisa assim, né? Foi, foi. Eu tava... O meu acidente, eu tava numa montanha, né? A gente tava em Wistler. E a montanha era difícil, assim. Eu tava fazendo um treinamento de velocidade e freio. Eu lembro que a gente tava muito rápido, sei lá, 70 por hora. E eu fui avisar a minha amiga que tava vindo atrás de mim. Eu falei, Josi, venha devagar, né? Venha de lado, eu falei pra ela. Venha de lado. E daí já veio meio que freando. E depois disso eu não lembro. Não lembro mesmo, mesmo mesmo. Como você caiu, nem nada? Não, nem a coitada da árvore eu não lembro quem é. Você bateu com a cabeça na árvore ou não? Não sei. Você não lembra? Não sei. E ela não viu também? Eu não tive um arranhão. Não viu, não viu. Porque como tava muito rápido, tipo, é muita distância, né? 70 por hora. Então ela veio bastante atrás de mim. 70 por hora. Isso é uma velocidade no esqui incrível. 70 por hora. E eu não sei. Tipo, eu não tava com esqui de velocidade. Eu tava com esqui de treinamento mesmo, de acrobacia. Então talvez isso tenha feito alguma diferença e tal. A gente não entende muito bem, né? Porque isso é tetraplégico. A pessoa que perde o movimento do pescoço pra baixo. Exato. Mas tem pessoas que eu vejo, e é uma pergunta, assim, de leigo, né? Você acorda, o que você faz? Como é que a tua rotina? Porque a tua vida mudou radicalmente. Totalmente. Deu uma guinada enorme de 180 graus. Então, eu sempre fui muito espuleta, né? Sempre, sempre. De aventura e de esporte. Hoje tá dentro do ginásio, fazendo ginástica. Ou academia. E hoje mudou, tipo, 100%. Assim. Mas não tanto, assim. Não mudou tudo. Porque o meu dia, assim, é voltado pro meu corpo. Certo? Então, eu acordo de manhã cedo, tomo meus remédios. Porque hoje minha pressão não é a mesma. Minha pressão é baixa. Por não movimentar, o sangue não bombeia igual. Então, eu saio da cama, venho pra minha cadeira. Tipo, tomo um banho, assim, uma higienização. E vou pra fisioterapia. E é o dia inteiro? Eu me entrego. Não o dia inteiro. Pelo menos, boa, tipo, metade do meu dia vai pra fisioterapia. Eu não esperava evolução, né? No primeiro ano agora. Mas teve bastante evolução. Mas de sensibilidade, assim. Hoje eu tenho bastante sensibilidade no meu pé. Ah, você sente se mexer no seu pé? Sinto, sinto. Mas, pelo que eu sinto hoje, eu acho que logo, assim, meu braço vai movimentar. Sabe? Tem umas sensibilidades, assim, internas. Porque você que era uma espuleta, como você fala, né? Uma pessoa totalmente independente, que fazia, né? Esporte pra caramba, desafio. Pelo jeito, você era uma pessoa movida a desafio, né? Você adorava fazer isso. Você agora depende de pessoas pra tudo, pras coisas mais básicas, né? Pra tomar teu banho, pra ir no banheiro, pra fazer tudo. Você precisa de pessoas pra te ajudar, né? Eu até me sinto um pouco incomodada, às vezes, sabe? Ficar pedindo favor, porque é tudo. Você vê que daqui a pouco minha mão cai aqui, tem que pegar. Ou um cabelo vem no meu rosto, tem que tirar coisa no meu olho, assim. Então, eu acabo ficando um pouco incomodado de pedir. Na hora que as mãos voltarem, já a situação já é radicalmente diferente. Ah, é. Não muda totalmente. Tudo. E depois o resto vem. Mas as mãos são muito importantes. Vai te dar uma liberdade muito maior mexer no computador, fazer as coisas, poder, né? Poder se lavar, poder fazer tudo. Fazer uma maquiagem, poder tomar um banho. Até mesmo dirigir a cadeira, que vai dar uma liberdade muito grande. Você vai pra lá e pra cá, porque você mexe na própria cadeira. Exatamente. Então, esse é o objetivo agora próximo, que seria. É o foco. E é o que você sente que vai acontecer. A sensibilidade nas mãos não veio? Veio um pouco. Tem alguns dedos que eu tenho mais sensibilidade. No braço, o ombro, assim, tem um pouco mais. Teve algumas sensibilidades novas, que eu acho que ninguém sabe. Você tá sendo a primeira na plateia também. Eu tô sentindo um pouquinho o meu punho e a lateral do meu bumbum. Do bumbum? A lateral. Mas você vê, então, são espaços que vão voltando e, né? Exatamente. Não dá pra entender exatamente por que tem esses lugares, né? Pois é. Acho que a forma, né, de como foi esmagada a minha medula, daí ela acaba liberando alguns sinais dessa forma, assim. Então, é como se fossem alguns buracos, assim, na minha pele. E aí, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Obrigado.